Mas é uma parte muito sensível, né? Isso aqui não é brincadeira, não. É claro, imagina. Fica com medo? Ah, eu lembro. Você estava com muito granuloma, né? Estava com medo de doer, de... Estou com estorvinho, viu? É? Bom, uma já foi. Agora vamos para a outra. E já tem quanto tempo que está assim? Eu fiz um e eu faço 15 dias em dia. Eu fiz sexta-feira... Retrasado também, né? Eu fiz... Eu criei que já tem os... Dar muito as medidas, né? Que está assim. É. Mas quando está assim, o melhor remédio é vim procurar a gente também. E aí, pronto. E aí, pronto. Tranquilo que eu vou fazer de tudo para não te incomodar. E aí... É um para fazer eu rir, não? Tá vendo? A parte branca tava todinha dentro do seu dedo A parte branca tá vendo? Pronto Aí Faz assim, tchau tchau Aí, ó Aí 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 Aí